Coi bem que é Momodizete aqui com vocês e ele é rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rik ta fazzazers Feitosz? Mas vamos dar fim isto nisto? Está feito! Sejam bem vindas! Aos jogos! Olímbinas! Antes disso.. Não faço ideia. Vamos ver que é que vai dar? Bom, temos nós! Tmos o Robert O Turner O Shaquiki Bom, para já é qualificação para ver o que é que vai dar. Próximo Vou baixar um bocadinho para mim mesmo. Bora! Olha o rinzo! Olha o rinzo! Eu ia me a benquero, zé! Eu ia me a benquero, bora! Um jogador p*********! Ai? Ah? 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 Acho que perdemos, né? Ah, isto não é peixe, velho! Isto não é peixe nenhum, me! Isto não é peixe nenhum, oh rio! Desculpa lá! Isto não é peixe nenhum, oh rio! peixe nenhum, meu. Estamos a pescar ou estamos dentro do aquário, velho? Estás a pescar em tua casa, nesses casas ou não também do peixe? Eu já tive a peixe mesmo no meu aquário, velho. Agora é o Ritzão a bater, esquece. Agora tu esquece. Agora esquece. Agora é uma puta de uma masticada que eu vou dar na mola, mano. Ai, manchinha do céu. Pregue X quando for a largada, pressione várias vezes no X pelo correr e depois tem um botão direcional. É isso, né? Bora. CAMP, 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 CAMP!" Sam, a grito e Him. Ah, da primeira jogo! Da primeira jogo! Calma. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Tá mal Arrancados mal Agora deram-nos no outro não nos vão dar neste será Não vai sim também olha aqui Olha o mal Ah já possível também Oi Como é que isto é possível dois divididos E aí olha-me Não dá sorte Não é aqui que tem que ser aberto Olha olha onde estou Olha o Alan Ai é 3.88 Ai Como é que é isto O Alan Como é que é esta situação guys Likezão Obrigado até a próxima e Fiquem bem um abraço